Estou indo para a esquerda, hein? Para as casas na esquerda. Eu estou de M4, não? Já? Por favor. Eu caí longe para a canária de vocês, então. Tem uma arma aqui. Eita, olha ela aí. Que bonita. Sua lindinha. Tinha munição onde? Tinha mais munição. Seja bem-vindo, meu brother. Muito obrigado por me inscrever aí. Me dá essa moral aí. Agora estamos bem. Colete e mira 4x. Boa, vamos a forra agora. Não tem aí colete ainda. Agora é só falar onde está. Capacete 2. Colete 1. Tá bom. Mira 4x. SMG, não vou usar SMG. Shotgun não vou usar. Beleza. O rato é forte com a sua imagem. O cara está querendo te gastar agora, rato. Foi dar mole? Foi dar ideia para esse miserável do Ademir aí. Ademir é... Pô, é bicho ruim, mano. Na falta de nome, melhor. Por enquanto. Mas para o lado do Ritóquio eles tiram. Não, foi bem para cima, cara. Bem para cima. Foi fora da cidade. Não, sim. Mas é que foi para a sua direção. É. Tem alguém vindo da montanha, provavelmente. É. Vou pegar uma posição em um desses prédios altos aqui. Normalmente está descendo a montanha. Exceto o Ademir. O Ademir não é... Na Ritóquio não. O Ademir é miserável. Granada, hein. Vira aí. Não. Barulho de carro, hein. Carro aqui perto. Sim. Do meu lado, entre as casas. Acabei de ver. Vai passar na rua principal, Furios. Passar do meu lado aqui. Vai parar na rua ali. Entrou para os prédios ali. Entrou para os prédios ali. Não, não, não. Vem para cá não. Que eu vou sair daqui. Você vai vir aqui para o meu lado? Puta. A linha fechou e você está? Sim, sim. Fechou aqui. Vamos descer. Eu sei onde eles estão. Estou esperando isso aqui embaixo, ó. Vamos pegar esses caras. Furos. Agora tem mais do céu. O carro deles está bem ali, ó. Deixa eles entrarem no carro e a gente atira, beleza? Ó, ó, ó. Furos. Vamos lá embaixo. Enquanto você mandar. O cara não tomou tiro. Não vi. Fica, fica. Mantém que ele pode ter mais gente. Ele não estava sozinho, não. Tinha mais um. O cara morreu? O que é que ele fez? Não entendi. Vamos embora, Dog. Fugiu? Não entendi. Ele estava com outro cara. O Dog está atrás lá. Vamos embora. Pega o Furos aí. O Dog está vindo. Olha o círculo vermelho. Vai ficar preso aí, Dog. Cuidado. Eu no estilo como? Velozes e furiosos. O cara chegou. Vamos embora. O drop está dentro da explosão. Ó, tem um carro na nossa frente, Furos. Vira nele. Vai embora, vai embora, Dog. Vai cair na pedra lá, ó. Viu ali? Não, caiu lá dentro. Caiu lá dentro, mano. Vamos brincar. Ele está largado. É. O que eu ia falar? Perigoso. Pega a couve. Pega a couve. Vamos tentar proteger esse drop aí. Vamos lá. Um carro lá em cima. Mais um carro ali. Um carro lá à esquerda. Vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Vai atrás dele. Ele vai querer entrar. Ele vai parar ali, hein. Acho que ele parou. Para, Dog. Para, para. Para, para. Vamos lá. Vou usar a bandagem. Cadê o carro? O drop caiu lá dentro, né? Alguém tem visão do drop aí? Não. Sem visual. Tem um cara lá embaixo. Tem dois caras lá embaixo. ó. Por favor. Por favor. Estão vendo lá? Cadê vocês, mano? Nossa, Dog está lá em cima. Eu estou indo. Achei que vocês estavam aqui comigo. Pega uma casa lá. Achei que vocês estavam aqui. Cara, os caras estão lá naquele galpão de novo, Doug. Quer ir lá? Nas pedras? Vem nas pedras, eu já estou aqui. Eles estão correndo. Eles estão dentro dos galpões. Estão saindo da base. Mano, o cara não toma tiro. Explica esse bullet drop aí. Explica esse bullet drop aí, garotão. Ah, louco, velho. Mano, vai morar. Vira devagar, eu tinha um cron, velho. Eles vão subir pela direita aqui, hein? Vão flanquear a gente. Passaram atrás das pedras lá? É. Eles vão subir pra cá. Hum? Do Doug? Pô, eu não vou conseguir subir, não. Eu estou aqui, eu estou achando que vocês estão comigo. Vocês estão lá embaixo. Olha lá, os caras lá, lá no meio, lá. O campo aberto, lá. Aqui, o cardápio aqui é a nossa direita. Sem medo. Não estou vendo. Está vendo lá, Doug? Campo aberto à esquerda, lá. Direção às casas, lá. Lá, estão passando lá. Estão pôs para as casas, lá. Mano, o drop desse jogo é... Bem estranho, hein? Correiro, estou em um lugar que não dá pra ver, mano. Eles estão fora do ciclo. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. E esse drop aqui? Tem um drop atrás de vocês, mano. Olha, olha, olha. Mas dá pra pegar que eu estou equipado. Derrubei um e fui derrubado. Pô, vocês estão longe, cara. O círculo vai fechar. Eles estão fora do círculo. Ó, um cara está dando a volta. Ele vai flanquear aí, ó. Vai conseguir correr aqui, Doug? Eu estou bem dentro da pedra. Escondido. Conseguiu, Furious? Pega o carro. Cadê o carro, Doug? Cuida da sua esquerda aí, Doug. Eu não estou achando o carro, Toque. Caralho, vai fechar o círculo, eu vou tomar dano. Eu vou morrer para o círculo. Eu vou morrer para o círculo. Alguém quer se rifle, que eu peguei lá? Mano, daqui a pouco a gente vê isso. Vamos embora daqui. Medkit aqui no meu contato. Medkit aqui, ó. O que eu vou dar dizer? Medkit? Pega, pega. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Me dá aqui, me dá aqui. Não pega aí, não. Eu estou na merda. Se eu for aí, eu vou tomar dano. Se eu tomar um tiro, eu morro. Ó, um cara correndo lá atrás, ó. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Nossa, meu life, mano. Tinha de abandono de rifle aí. Ah, não, não quero não, não quero não. Eu quero o kit. Ali, o medkit, bota isso aí, ó. Uma falta desse... Pega a K, pega a K aqui. Pega a K, não. Pega o rifle aqui, ó. Está no chão, está perto do furo. Pode pegar. Vai pegar o rifle ou não? Vai, vai, pega aí. Não. Tá, vou... Vai, vai pegar o rifle logo ou não? Mano, pega logo. Os caras estão em volta da gente aqui, mano. Não fica escolhendo muito, não. Tem um cara na parte alta da montanha, ele passou correndo. Já tem munição dele, é 762. Tá. A gente está meio longe do próximo círculo, a gente tem que começar a andar. Vamos embora? Tem 12 nego vivo ainda. Tem um jeep lá. Se prepara na montanha que não vai vir nego de trás da montanha, hein. Moito. Nossa, tem uma moita ali, pensei que era um cara, velho. Voltei, galera. Desculpa, tinha que levantar. Tem um cara embaixo da casa do dog ali, ó. Aham, estou vendo o cara. Não tem que era uma moita lá, o cara. Tem o cara. Não, matamos já embaixo de vocês. Morreu, morreu. Vamos ter que correr mais por meio ali, hein. Então melhor a gente já correr agora. Relaxa, um minuto aqui. É melhor a gente já correr agora. Mas circula, vai pela beirada. Já adiantar. Já adiantar. Vem por fora. Tem um carro aqui, a porta está aberta, tem gente nessa casa ali. Sim. Deita e vai na boa. Na casa amarela? É, na outra. Não na primeira. Na grande? É. Tive a impressão que viu uma arma apontando na porta ali. Pode ser, pode ser. Olha lá, os caras correndo lá. Lá onde? Lá, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Direção, direção. É, SWW. 240. Não, não. Acertaram. Tiro lá. Caiu, caiu. Não caiu. Não caiu. Tem um mais na esquerda, subindo a montanha. Eles estão tudo lá. É um trio, é um trio. É um trio. Avança, avança. Eles vão levantar. Circula, Furious. Flanqueia eles, flanqueia eles. Eu estou indo pela direita. Eu estou atrás de você, ele está. Então vem, então vem. Eles estão dentro do círculo. É um trio. Levantaram. Três da árvore. Um caiu, um morreu pro círculo. Pega a curva, falta dois. Tá fora do círculo. Morri. Morreu pro círculo? Não, não. Morri pro círculo. Morri pro cara. Ele me acertou. Matei um. Não estou vendo, não estou vendo. Está um antidog. Está atrás da árvore ali, bem na beira do círculo. Tem granada, taca a granada. Tem granada, taca a granada. Não, corre a direita, corre a direita. Corri, 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 corri. Vai, vai. Pega ele, dog. Pega ele, dog. Pega ele, dog. Eu estou ali pela esquerda. Não é aí que ele está? Cadê ele? Está em cima. Está em cima. É onde é a montanha? Pega a pedra. Pega a pedra, dog. Pega os furos ali. Boa, galera. Bom jogo. Aí, ó. A uma da noite. E na última partida. Aí, eu falei que tinha que ganhar essa bola. Tomei. Bom jogo. Tem ganho.